E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, então se você tá esperando algum item voltar ou gosta de ver os itens que vem todo dia, nove e pouquinho então tem um vídeo aqui, beleza? E se você for comprar qualquer coisa, me apoie com o código CRITICAL, e se você comprar me apoiando, me marca no Twitter ou no Instagram, já vamos dar uma olhada no... Da skin do Ali, né? Mas pera aí, então a gente tem fofo, as modelos com a Calisto, aqui a gente tem esses gestos, né? Com o Papa Moscas e Determinação, Omega, Robocop, Master Chief e Gears of War, com os pacotões, não tem nada de novo, no topo a gente tem a skin, né? De mais uma skin da série Icones, vamos olhar o pacotão dele, tá quanto? 2,4% o pacotão dele, deixa eu ver a skin, a skin dele é muito personalizável, cara, tanto como aparência, aí tem como você personalizar as cores também, tem várias cores pra você personalizar, então ele é bem legal, bastante personalizável, aí a gente tem a mochila também, a mochila também é personalizável? É, você pode personalizar tudo, cara, mochila, até a asa delta dele é personalizável, aqui, beleza, esse estilo aqui é legal, a rosa também é, cara, e careta, deixa eu ver o barulho? E também personalizável do mesmo jeito, é mais legal pra mim ainda, é o rosa, aqui a gente tem o famoso gesto dele, esse gesto é de movimento e é a musiquinha de intro, né, do canal dele no YouTube, e o envelopamento dele, que é bem legal também, então tudo isso por 2,4%, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, se for comprar ele, me apoia com o código critical e me marca no Twitter e no Instagram, falou!